Meu nome é deputada Carla Zambeves, estou aqui vendo com o brasileiro o que ele pensa a respeito da legalização da maconha. Ah, eu sou a favor, né? Maconheiro, você? Ah, eu parei de fumar, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu preferia tirar o cigarro e colocar a maconha. Carla Zambeves, e você está com um bonezinho do MST? Pois é, então, desculpa, é a vida, né? Você precisa se informar, você tem o WhatsApp? Ah, tudo bem, depois eu entro então nos grupos. Mata, transa ou volta? Tá certo? Tá. Janaína Pascoal, opção 1. Joyce Halseman, opção 2. Juliana Zanatta, opção 3. Terceira eu não conheço, quem é terceira? Ah, da Tiara? Ah, sem nenhuma, sem chance, né? Não, não vota em nenhuma. Não transa nenhuma? Não. Mata alguma? Não, também não, né? Deixa elas ali. Ah, que bom, obrigada, é aliado, você é aliado da nossa causa. Eu não vou puxar a arma pra vocês hoje, não. Ah, obrigado. Beleza? Pode seguir. Vou dar um tirinho só no seu chapéu. Ah, beleza. Falou? Boa tarde, boa tarde, você poderia falar comigo um segundo? Eu vi vocês ali na barraquinha de churrasco, quero saber se você é contra o veganismo. Não entendo. Você está me chamando de espanhola? Sim. Você está me chamando de espanhola? Olha onde o Brasil foi parar. A mãe com o bebê mostrando arte. Hare Krishna é o nome, viu? O que é Hare Krishna? Energia de Deus em sânscrito. A palavra sânscrito significa energia de Deus. É cristão? É hindu, é indiano. Você acredita em Jesus? Eu mesmo, se eu não acreditasse, ele existe, né? Então não é a crença individual que faz ele existir ou não, né? Ele já existe mesmo que a pessoa não acredite nele. Você concorda? Eu concordo totalmente. Eu também. Então eu acho que eu posso ser Hare Krishna, Sérgio? Pode, claro. Qualquer um pode ser. Na verdade, Hare Krishna não é conversonismo. Não quer tirar ninguém da religião dela e transformá-la na nossa, né? Na verdade, você pode ser cristão e praticar o Hare Krishna. Pode ser hindu, pode ser até não ter religião e praticar também. Mas eu ouvi falar que esse negócio é coisa de maconheiro. Não, no Hare Krishna a gente segue quatro princípios, que é não comer carne, peixe nem ovos, que é o primeiro. E o agro vai viver como? O agro vai viver como se não comer carne? Dá pra transformar, né? Dá pra transformar, deixar os animaizinhos em paz e a gente viver com cereais. Com licença, não sou Hare Krishna não. Com licença. Com licença, vocês dois. Com licença, oi. Licença. Posso falar com vocês? Por quê? Um bando de petista não quer falar comigo, não quer falar a verdade, tem medo da câmera. Não tenha certeza. Não tenha certeza. Não tenha certeza. Olá, boa tarde. Posso fazer uma pergunta para você? Boa tarde.